Oh, 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 oh. A fonte que ilumina a alguma calma o dia, a vida sofrida, Seu horizonte aberto, certo, perto, é o coração. Um pássaro que nasce, a paz é tanto alegre dessa cruz Que liberta de ti, nem me mata sorridas Não lhe dê solidão, não lhe dê solidão Sentimentos, lamentos, intentos, apelação Criaturas, usurrias, balduras, tudo mais O ano da contestação, as voltando a volta Criaturas, que calão, que perem